Olha, você quer a ajuda do povo cigano, a ajuda das ciganas do amor, a ajuda de Santa Sara Kalli pra conquistar o seu grande amor, pra ter aquele amor de volta, pra ter alguém apaixonado por você Você quer encontrar o grande amor da sua vida com a força do povo cigano? Então é isso, é essa simpatia que eu vou trazer pra você hoje Uma simpatia muito simples que você vai fazer e vai obter aí esse grande amor de volta Se é amor que você quer, é amor que você vai ter com a ajuda do povo cigano, tá certo? Agora, se tá chegando aqui agora e ainda não é inscrito no nosso canal Inscreva-se, deixa o seu like, curta, comente, compartilhe o nosso vídeo Se você já faz parte da nossa família, muito obrigada Que o nosso Pai Maior, que as nossas entidades, abençoe muito a sua vida Se você quer uma consulta de tarô e rituais espirituais feitos por mim aqui na Casa Maria Madalena É só você encaminhar a mensagem que eu atendo você onde você estiver, tá certo? Agora vamos lá então pra nossa simpatia de hoje Mas antes de te passar essa simpatia, quero te convidar pra nossa Vigília de Santa Sara Kali Que tá acontecendo aqui no nosso canal Começa às 21 horas, vamos rezar, vamos fazer essa Vigília, essa Adoração à Santa Sara Pra que você possa ter fartura, pra que você possa ter amor, dinheiro, saúde Qualquer pedido que você tiver, você pode trazer pra nossa Vigília de Santa Sara Ela é a Santa dos Desesperados Então você tem alguma coisa muito urgente pra resolver? Então, então traga pra nossa semana e nosso especial de Santa Sara Kali, tá certo? Vamos lá então, olha, o que que você vai precisar? Você vai precisar de três uvas, tá vendo? Três uvas, uma, duas, três O que que você vai fazer? Você vai pegar e vai comer, ó Vai comer a uva Vai pegar o carocinho da uva Você vai virar, tá vendo? Vai pegar esses três carocinhos aqui Depois que você comeu a uva Vai mentalizar o que você quer Vai mentalizar o que você deseja E você vai jogar os caroços pra trás Por exemplo, né? Eu quero o amor do fulano Quero que um amor chegue na minha vida Quero que um amor venha atrás de mim Quero que um amor esteja comigo Então você vai pegar a semente aqui da uva E vai jogar Se você quiser falar o nome de alguém Se você tiver uma pessoa em mente E você quer que essa pessoa venha correndo atrás de você Você também pode fazer, pode falar Eu quero com a força de Santa Sara E com a força do povo cigano Que fulano ou que fulana Corra atrás de mim E jogue, entendeu? Você vai comer a segunda uva Vai fazer a mesma coisa Ó Comeu Pegou a semente Vai fazer a mesma coisa Quero que um grande amor Eu quero que fulano Quero que fulana Eu quero conhecer um grande amor E que ele venha ou que ela venha atrás de mim Pegou e jogou A terceira uva Você vai fazer a mesma coisa Tá? Você vai fazer isso Vai comer Vai pegar Mentalizar a sua pergunta Como é que quer dizer? Mentalizar o seu desejo Mentalizar a pessoa que você deseja E vai jogar pra trás Tá certo? Fazendo isso eu tenho certeza Que você vai obter o amor Que você deseja Aí você fala Querida De repente eu não quero amor Eu posso fazer isso pra trabalho Posso fazer isso pra dinheiro Pra negócio Pode também A diferença é que você vai mudar A sua pergunta Então você vai A sua pergunta não Você vai mudar O seu desejo Tá? Mas você pode fazer isso também Pra qualquer outro desejo Que você tenha Que você quer Que venha correndo aí Pra sua vida Que venha correndo Atrás de você Tá certo? Eu espero que você tenha gostado Da nossa magia de hoje Meu nome é Cigana Kélida Até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau